Música Boa tarde Nelson e a toda a população do município de Rolim de Moura e região E temos uma boa notícia para o público feminino do nosso município E os detalhes desta notícia quem traz é o secretário municipal de saúde Jair Rocha Secretário, boa tarde, qual é esta informação? Boa tarde Almir, então é com relação ao exame, o Papa Nicolau, o preventivo Que há mais de um ano esse serviço não era oferecido para as mulheres aqui do nosso município Então é um transtorno muito grande que causa, porque o município tem uma meta a cumprir Tem um número de mulheres que tem que realizar esse exame todo ano E desde 2015, início de 2015, o estado não conseguiu licitar um laboratório que fizesse esses exames Então todos, não só Rolim de Moura, mas todos os municípios aqui da zona da Mata Ficaram prejudicados, não conseguiram fazer, porque o laboratório que fazia os exames era Porto Velho Com exceção de Santa Luzia e Alto Alegre que já fazia esse exame em Vilhena Eram dois laboratórios credenciados, um em Porto Velho e outro em Vilhena Então quem mandava para Porto Velho ficou sem fazer em 2015 Então como a situação só vem se prolongando e não resolve isso a título de estado Então eu tomei essa iniciativa, estive em Cacual Contato por telefone primeiro com a diretora e o médico responsável pelo laboratório em Cacual E para grata satisfação, ontem eu consegui fechar esse contrato com o laboratório CID Então a partir já da próxima semana, acredito, o município de Rolim de Moura Começa com esse serviço como rotina nas nossas unidades básicas de saúde As nossas enfermeiras, das unidades de saúde, dos programas de saúde da família Vão estar voltando novamente a essa atividade, oferecer esse trabalho para as mulheres do município de Rolim de Moura Isso será feito nos postos de saúde por agendamento? Por agendamento, os postos de saúde, todas as nossas unidades de saúde Nós temos as equipes de saúde da família, né Então esse exame é oferecido para as mulheres, para a população do nosso município Inclusive da zona rural Tudo agendado, né, tudo agendado, as mulheres já vão com o agendamento dia certo Para poder estar fazendo a coleta desses exames nas nossas unidades de saúde Certo então, secretário, obrigado pelas informações Está aí o empenho do nosso secretário municipal de saúde Proporcionando às mulheres do nosso município este serviço Com imagens de Rodrigo Salomão, Almir Sates para o estúdio da SIC TV Record O que é 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 o que